Aumenta o som que esse solteiro vai se identificar Como diz o sete, satélite Mas esse é o VDNC, mix Escuta aí, escuta aí, ó É o VDNC, amor Agora o pai tá com, tô tipo Santos e Floripa Agora o pai tá com, tô tipo Santos e Floripa Toteiro com o dinheiro, transando todo dia Fatihando com a mão, só quem tá curtindo a vida Tipo Santos e Floripa Toteiro com o dinheiro, transando todo dia Tipo Santos e Floripa Toteiro com o dinheiro, transando todo dia Convoca as bagunceiras, as que não tem frescura As que não nega libera, as que é papo de loucura Sim, 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 isso que é vida Com uma diferente eu tô transando todo dia Com uma diferente eu tô transando todo dia Se chamava de vida, hoje tá vivendo ela Botei pra putaria O contato até vai lá A VDNC, aquela da lista O nome eu salvei no contato Número 36 Ai, 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 ai Vai ligar pra ela Isso, 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 isso que é vida Toteiro com o dinheiro, transando todo dia Tipo Santos e Floripa Tipo Santos e Floripa Toteiro com o dinheiro, transando todo dia Tipo Santos e Floripa Tipo Santos e Floripa Toteiro com o dinheiro, transando todo dia Mas isso é o VDNC, mais Escuta aí, escuta aí É o VDNC, amor É a grica sua, negui Respeito